Eu só quero compartilhar uma coisa bem rápida sobre o que aconteceu uma meia hora atrás. Eu recebi notícias que minha avó morreu. Mas eu realmente acredito que agora é hora de chegar diante de Deus no lugar. Que Ele coloca tudo no lugar certo. E agora eu acredito que ela está no céu. E a gente consegue celebrar isso juntos. Porque Ele é digno de ser poupado. Ele é completamente digno porque Ele é Jesus. Então se você pudesse juntar a mim. Nessa adoração a Jesus. E falar para Ele que Ele é completamente digno das nossas vidas. Porque vocês não levantam todos vocês. O que é isso? 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 Isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.